Existem inúmeras correntes de poder atuando sobre nós. O exercício da inteligência exige perfurar essa camada do poder, para você entender quais os poderes que se exercem sobre você e como você deslizar no meio deles. Se você não sabe a origem das suas ideias, você não sabe qual o poder que se exerceu sobre você e colocou essas ideias dentro de você. Eu me lembro que o doutor Miller, meu amigo, que era um gênero da psicologia clínica, ele escreveu um manualzinho para os clientes recém-chegados no consultório dele. E um dos itens do conselho que ele dava era que lembre-se de que os seus problemas podem ter origem em fatores genéticos, familiares, sociais, culturais e cósmicos, sobre os quais você não tem domínio nenhum. O que Aristóteles diz, no começo da metafísica, é que todos os seres humanos, por natureza, desejam conhecer. E ele aponta como prova disso o prazer que o ser humano toma no ato de ver. E é de fato, 90% da curiosidade humana consiste em ver, olhar. Não é tocar, não é ouvir. Tanto que se você ouve uma coisa, um som, qual é a primeira reação que você tem? Olhar naquela direção para ver o que é. Então, ouvir tem algo, tem uma relação com saber o que é. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti